No bairro de Sussuarana, os moradores já sofrem com a falta de água nas torneiras. Só cai água à noite. E olha lá, né? Porque às vezes a gente precisa tomar um banho e não tem. Na casa de Jirlene, há três dias a água não chega nem mesmo à noite. Por isso, roupas e louças sujas vão acumulando. Tem que pedir o balde ao vizinho. Um balde de água, às vezes arranjar um, dois, até pra beber mesmo. Além de Sussuarana, pelo menos outros quatro bairros localizados em regiões altas da capital baiana já estão sem água durante o dia. São eles Mata Escura, Calabetão, Tancredo Neves e Sete de Abril. Um problema que se repete sempre entre os meses de dezembro e fevereiro. Com as temperaturas mais elevadas, aumenta o consumo da população. A empresa responsável pelo abastecimento de água em Salvador já registrou um aumento de 15% no consumo dos moradores. Cerca de 10.500 litros de água por segundo abastecem a cidade. Quase o limite da capacidade de tratamento, que é de 11 mil litros. Hoje já existe um incremento de 15% na produção para atender a demanda de Salvador. Além do trabalho que já vem sendo feito para a Embasa, está previsto e já está em execução, obras com investimento do governo do estado através do PAC, da ordem de 112 milhões, que vai beneficiar diretamente essas localidades que hoje têm abastecimento crítico, principalmente durante esse período do verão. Outra forma de amenizar o problema do abastecimento, principalmente durante o verão, é tentar reduzir o uso descontrolado. Neste período, quase 20% da água potável é desperdiçada. Mas para mudar essa realidade, é o consumidor quem deve adquirir novos hábitos. Aqui, na casa da Juliana, por exemplo, o desperdício já virou coisa do passado. Agora, a roupa é lavada apenas uma vez por semana. E na hora de lavar louça, torneira fechada, enquanto tudo é ensaboado. Para enxaguar, nada de abrir muito a torneira. Cuidados simples que garantem bons resultados. Por quê? Tem os dois lados, né? Em relação ao desperdício de água, que a gente pode estar evitando. E a conta também de água, com certeza, vai diminuir bastante. Vale a pena. É, com certeza. Vamos mostrar...